Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Galoutube, meu nome é Ricardo Alencar e especialmente no vídeo de hoje eu vou trazer para você os nomes que estão sendo especulados do nosso galo então fique por dentro de todas as notícias do Atlético, se inscrevendo aqui no canal, deixando seu like no vídeo que é muito importante e depois da vinheta eu te atualizo sobre o mercado da bola do galo Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer Antes das notícias, gostaria de lembrar para você que esse vídeo é um oferecimento do aplicativo OneFoot o aplicativo que os blogueiros, os youtubers, os jornalistas usam para ficar por dentro de todas as notícias se você quer também ficar por dentro de tudo, é só baixar gratuitamente, vou deixar o link aqui na descrição para Android e também iOS Baixa aí pessoal Um chato aí que permeia as notícias do Atlético há mais de três semanas é o nome do atacante Luciano que devido a vários reviravoltos até hoje não fechou com o Atlético Inicialmente o Atlético viria para o galo, depois a empresária mudou a conversa, como todos já sabem, estão cansados de saber Houve uma outra reviravolta, o Atlético ficou próximo de fechar com o Atlético A diretoria chegou a dar um ultimato nos agentes do Luciano porque já estavam cansados Se a gente que é torcedor cansou dessa situação, imagina o Rui Costa que não para de falar no telefone o tempo todo tratando de reforço e resolvendo outras coisas internas do clube O agente do Atlético pediu mais um pouco de tempo para o Luciano dar o sim final e desembarcar na cidade do Galo até segunda-feira Isso porque o Grêmio atravessou o negócio e agora a situação mudou Antes o Atlético estava quase fechado com o Atlético e agora o Grêmio disputa o Luciano com o Atlético Inclusive já foram confirmados que o staff do Luciano abriu negociações com o time do Grêmio Engraçado pessoal, é porque o Atlético disputa no mercado com vários times E até hoje fechou com pouquíssimos nomes Sempre que entra um clube na briga, o Atlético acaba perdendo Visto aí, perdemos várias reforços para o Santos Vale lembrar aqui que o Atlético queria trazer o Jorge Vale lembrar que o Atlético queria trazer aquele volante, o Jobson, o Felipe e o Jonathan E agora será que a gente vai perder o Luciano para o Grêmio? Deixa sua opinião sobre esse atravessamento do Grêmio nessa negociação Que estava quase fechada com o Atlético aqui nos comentários Se você acha que o atleta é importante, que vale todo esse esforço que a diretoria vem fazendo Por um nome até aqui mediano Então gostaria que você deixasse sua opinião E a gente vai passar para o outro nome nessa janela de transferências que segue a ver Algumas semanas atrás o Atlético demonstrou o interesse e abriu negociação Para trazer o volante Leonardo Gil Foi falado em vários blogs, em vários canais do YouTube e também na imprensa Porém o Porto, time português entrou nessa disputa O Atlético não ia entrar em leilão com um time gigante da Europa Acabou que o Rui Costa se afastou um pouco dessa negociação O Porto não fechou com o Leonardo Gil O volante argentino com naturalidade chilena de 28 anos Muito top esse volante, que tem uma excelente saída de bola Pode jogar em três posições no meio de campo Tanto como primeiro volante, quanto como segundo volante E também como meio aberto pelos lados O volante que seria uma baita contratação E o Atlético voltou a carga por esse volante A imprensa noticia que no momento Leonardo Gil quer vir para um clube brasileiro Santos e Atlético estão na briga por esse jogador nos bastidores Lembrando que o Santos tem um dinheiro da venda do Rodrigo para receber E isso pode dificultar uma possível vinda dele para o Atlético Visto que o Atlético precisaria de investidores O time do Leonardo Gil, o Rosário Central A pedida inicial era de 2 milhões de dólares Porém, com a entrada de vários times Sondando a situação do jogador e querendo essa contratação O Rosário espera uma oferta acima dos 2 milhões Na casa de 3 milhões de dólares Com a aposentadoria do Adilson, dos Gramados Lembrando que ele segue trabalhando como auxiliar do Rodrigo Santana Com a saída de Lucas Cândido para o Vitória Ficamos aí com o Zé Welleson, com o Jair, com o Elias E também com o Ramon Martínez Você acha que está bom de volante para o Atlético? O Atlético precisaria de buscar um outro nome Visto que para a posição que o Elias joga ainda não temos Um reserva-altura, sendo que ele segue como titular Mesmo com grande parte da torcida o criticando Na minha opinião, seria uma baita contratação Vale muito a pena Um volante argentino com muita raça Boa saída de bola Para estar fazendo sombra também para o Elias Ou que está chegando para ser titular Gostaria também da sua opinião sobre esse volante Que o Atlético voltou à carga Lembrando que estamos disputando a contratação Juntamente com o Santos Por último e mais importante, a gente não poderia deixar de falar Do nome do Marcelo Groi Que tem invadido as redes sociais Visto que o goleiro pode estar de volta ao Brasil O goleiro Marcelo Groi foi comprado pelo Al-Itzhar Da Arábia Saudita por 3 milhões de euros Que naquela época dava um montante de 12 milhões de reais Aproximadamente Com a troca de comando no time da Arábia E também com o limite estourado de estrangeiros O nome do goleiro voltou a ser comentado aqui no Brasil Goleiro de 31 anos Que dispensa comentários Foi multicampeão com o Grêmio E trabalhou com o Rui Costa no Grêmio O Vítor a gente já sabe Que é um goleiro que vai ficar na história do Atlético Mas que a sua trajetória no clube Está nos episódios finais Nos anos finais Isso porque vem falhando muito Isso porque já é um goleiro com idade muito avançada E a torcida já está pedindo Cleiton como titular O Cleiton é um garoto Tem a questão do passaporte que facilita Para ele sair do Brasil Vários times europeus conversam sobre Cleiton Sonam o goleiro atleticano E a gente não sabe que ele permanece A gente sabe que ele não permanece muito tempo Vestindo a camisa do Galo Marcelo Groi cairia como uma luva Eu não duvido nada Com a influência que o Rui Costa tem no Grêmio Trabalhou com o goleiro lá Que ele já não tenha conversado E procurado saber quais as condições Do goleiro que se recupera de lesão Vale lembrar Caso ele chegue Por exemplo em qualquer time Que disputa a sua contratação Principalmente Grêmio e São Paulo Aqui no Brasil Ele não chegaria para jogar Ainda se recupera de uma lesão Que ele sofreu no Alicard Então eu não duvido nada Que o Rui Costa Inteligente como é Bem elaborado no meio do futebol Não é à toa que ele foi eleito O melhor diretor de futebol No ano passado Já não tenha consultado Já não tenha ligado Para saber de alguma coisa E eu gostaria de saber a sua opinião Está cheio de enquetes No Twitter No Facebook No Youtube E também nas comunidades dos canais Se você acharia uma boa Marcelo Gruy Para substituir o Vitor Ou se você acha que o Cleiton Já está pronto Com apenas 21 anos Para assumir a meta atleticana Foram esses os destaques Do vídeo de hoje Lembrando que o Sete Câmera Rechaçou E colocou um ponto final Na história Do Diego Tardelli No Atlético A gente não sabe aí Se teremos mais capítulos Mas eu gostaria de saber a sua opinião É muito importante Deixa aqui nos comentários Sobre esses três nomes Que eu citei A sua opinião Que eu vou estar lendo E resenhando com você Não se esqueça de estar Se inscrevendo no canal Aqui em Galo Tube Para você ficar por dentro De todas as notícias Pós-jogo Pré-jogo Mercado da bola E também deixa no seu like No vídeo Que é muito importante Aqui para o canal Um abraço Eu volto a qualquer momento Com mais notícias De Atlético E Fortaleza amanhã E aí E aí Obrigado.